Gerson, e essa derrota 3x2 começa a ficar preocupante no quesito rebaixamento? Sem dúvida, a gente já sabia disso. A gente entrou para o campo ciente já do que poderia acontecer. É claro que os resultados negativos nos atrapalhando, a gente sabe. O grupo vem trabalhando forte, a gente vem passando tranquilidade, dando moral para os companheiros, tentando sair dessa situação, é difícil, é um momento complicado. É um momento que a gente tem que se unir cada vez mais, buscar força, para que a gente possa dar a volta por cima. Está certa aí a palavra do zagueiro Doa e Moré Gesun.